Fala galera, tudo bem? Nós somos o Chaparral! E nós estamos aqui no Solar Studio para fazer uma homenagem a essa grande dupla CZ de Camargo e Luciano Porque hoje completam-se 20 anos desde a primeira gravação de É o Amor Oh, muito bom! Vamos fazer? Eu gosto, eu gosto muito. Quem não gosta? Vamos amar, né? Nossa versão também é fenomenal, né? Pode falar? Opa, gosto muito. Vamos lá! Um, dois, três, quatro Eu não vou negar que sou louco por você Tô maluco pra te ver Eu não vou negar Eu não vou negar sem você pra saudade Você traz felicidade Eu não vou negar Eu não vou negar Você é meu doce mel Meu pedacinho de céu Eu não vou negar Você é minha doce amada, minha alegria Meu corpo de paradas, minha fantasinha Rapaz que eu preciso pra sobreviver São o seu apaixonado, calma transparente Um novo alucinado, meio inconsequente Um caso complicado de se entender Melo amor Melo amor Mexe com a minha cabeça e me deixa assim Faz eu pensar em você e esquecer de mim Faz eu esquecer que a vida é feita pra viver Você é meu doce amada, meu amor Que veio com um tiro certo no teu coração Me deu com a base forte da minha paixão Faz eu entender que a vida é nada sem você Faz eu entender que a vida é nada sem você Faz eu entender que a vida é nada sem você Faz eu entender que a vida é nada sem você Faz eu entender que a vida é nada sem você Faz eu entender Segundo deveria seröh посinante E assim